Acredito no esporte, na educação, como agente transformador da sociedade. Sou o candidato ao vereador. Vote Alan Johan 40 mil. Conheça as minhas redes sociais. Alan Johan 40 mil. Vote LGBT. No carrinho, no aplicável, no carrão, você encontra isso tudo aqui no Chaves na Mão. Chavesnamão.com.br. Não é classificado, é classificadão. Chaves na Mão. Agora é possível outra Curitiba. Conheça os vereadores do PDT. Paulo Cedro Ruchinski, 12123, representa o bairro Alto Jardim Social Iogulang. Vou implementar as práticas integrativas na saúde. Tem vereador que é funcionário do prefeito e não do povo. Temos que eleger quem pega ônibus todo dia. Vote Luan Zevedo, 1212. Você se sente representado na Câmara de Vereadores? Não? Então vem comigo, para a vereadora Amade Santos, 1260. Abertas as inscrições para o vestibular PUC Paraná 2021. Estude Direito, Medicina, Jogos Digitais e outros cursos do futuro. E saia com diploma em empatia, criatividade e outros diferenciais para toda uma vida. Vestibular PUC Paraná 2021. Desenvolva o seu melhor na Multiversidade. Inscreva-se até 16 de novembro pelo site. Multiversidade.pucpr.br Do clássico ao moderno, você encontra no Pedroso, o rei dos tapetes. Paulo Pusca, prefeito. Para eles, você não trabalha o suficiente. Para eles, você não merece um emprego de carteira assinada. Para eles, você nem merece escolher quem vai governar a sua cidade. Pois, segundo eles, você tem direitos demais. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, você merece realizar cada um dos seus sonhos. Escolhe quem sempre esteve ao lado da nossa agente trabalhadora e vote 13. Ô, Fusca! Paulo Pusca, prefeito. Vice-delegado Pedro Feliz. Partido dos Trabalhadores. Olá, começamos agora mais um duelo entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan, através do Grupo RIC, acredita que a democracia é o caminho. Por isso, faz questão de abrir espaços para os que desejam dirigir Curitiba, possam expor as suas ideias e projetos e para que você, nosso ouvinte, possa escolher com consciência sobre o futuro da nossa cidade. Os convidados de hoje são o professor Mocelin, do PV, e Cristiane Iaredi, do PL. A primeira pergunta, por sorteio. Quem responde é o professor Mocelin. Bom dia, professor. Por que o senhor está preparado para dirigir Curitiba? Um minuto e meio. Eu estudei Curitiba, como estudei o Paraná, sou historiador. Escrevi sobre a história da cidade, escrevi sobre a história do Estado. Crucei direito, história, ciências sociais, sou mestre em educação. Vivo na cidade há mais de 50 anos. Conheço a realidade dos bairros. Antes de me candidatar, nos dois anos anteriores, percorri, tive contatos com associações de moradores. Enfim, procurei saber quais são os pontos fortes e quais são os problemas da cidade. Gosto de Curitiba, amo Curitiba e acredito que posso contribuir de alguma forma para a construção de uma cidade sustentável, inclusiva, uma cidade que seja justa, que seja boa para mim e para todas as pessoas. É claro que nessa eleição nós estamos expondo essas ideias e cabe ao eleitor decidir se temos condições ou não de dirigir a cidade. Obrigado, candidato. Agora quem responde é Cristiane Yaredes, do PL. Candidato, por que a senhora está preparada para dirigir Curitiba? Bom dia, queridas. Bom, eu nesses anos, nos últimos três anos, eu ouvi mais de 16 mil mulheres. O PL Mulher acabou me proporcionando esses encontros e não é assim um projeto pessoal, Marque. Na realidade, elas me convenceram que eu também poderia trabalhar por Curitiba. A luta em Curitiba hoje é por uma cidade mais humana, mais cidadã. E você sabe, nós, mulheres, sendo principalmente mães, nós temos essa situação da inclusão já em nós mesmas. E Curitiba, eu sou nascida em Curitiba, minha família daqui. Eu tenho um filho plantado em Curitiba também. Eu sempre digo que plantei o filho, não enterrei. E eu amo essa cidade porque é a minha cidade. E tenho visto a necessidade de poder estar mais próximo e poder mostrar para as pessoas que é possível, sim, a cidade que nós queremos, não só para agora, mas para o futuro. A cidade do futuro que começa em cada um de nós. Então, essa proposta que nós trazemos à cidade, a proposta de gestão, é uma proposta completamente clara, com os pés do chão e possível de ser realizada. Obrigado, candidato. Agora, então, começam aí quatro rodadas de perguntas e respostas livres entre os candidatos. Por sorteio, o primeiro a perguntar é professor Mocelin, do PV, 30 segundos. Nós vivemos uma crise econômica grave, em função da pandemia, em grande parte. Como prefeita, o que você tem a oferecer, quais são suas propostas para uma retomada da economia da cidade? Mocelin, na realidade, o que ocorre é que qualquer gestor no mundo deve ter prioridades. A minha prioridade é cuidar para que a cidade possa, sim, oferecer emprego e renda. Não há possibilidade de uma cidade ficar aberta se ela não oferecer àqueles que vivem nela uma possibilidade de se sustentar. E, lógico, como eu falei para você, é uma questão de prioridade. Nós temos projetos direcionados para os micro, pequenos e médios empreendedores da cidade, fazendo com que a cidade possa respirar novamente, em meio a essa pandemia gigante, com todos os cuidados, todos os protocolos que a saúde permite e que são necessários ser colocados, mas, principalmente, um olhar direcionado para o empreendedor. Porque nós sabemos que, se a cidade permanecer aberta, nós vamos ter, sim, a educação, nós vamos ter a saúde completa, nós vamos ter o emprego e a renda que é necessário para o dia a dia de todos nós. Nós precisamos dar uma mão, por assim dizer, para o pequeno e o médio empresário, através de incentivos fiscais, através da abertura de crédito a juros subsidiados. Eu diria, Cristiane, que nós precisamos de um mini New Deal para Curitiba. É preciso também ser realista, o nosso orçamento já está aprovado e é preciso buscar recursos em fontes diversas, governo estadual, governo federal e até fora. Mas o que é necessário é nós darmos aos pequenos e médios empresários o suporte para que eles não limitam, porque o desemprego é uma chaga que traz problemas sociais os mais diversos. Mas, para fazer isso, nós vamos precisar de um conselho de especialistas que vão nos dar as diretrizes de como proceder. Nós precisamos, sim, agir para salvarmos a economia da cidade. Agora, então, vamos à segunda rodada de perguntas e respostas livres. Lembrando que são 30 segundos para a pergunta, um e-mail para a resposta e mais um minuto para a réplica. Quem pergunta agora é Cristiane Aredi. Muzilingo, você sabe que com a pandemia nós tivemos um problema seríssimo. Não somos só nós, mas todos, no mundo todo. A questão da educação, essa debandada que nós tivemos das escolas particulares para as escolas municipais. E eu quero saber qual é a sua proposta para essa cidade que daqui a pouco começa a entrar nos trilhos novamente e as aulas começam novamente, recomeçam e essas famílias precisam de respostas. Como fazer isso? Eu acredito que nós devemos nos espelhar nas experiências de países que estão retornando às aulas. Por exemplo, Madrid, Marsella, Paris. Como eles estão procedendo? Tem que aprender com os outros. Eu acredito que tão cedo nós não poderemos ter... Eu sou professor de cursinho. Nas salas tem 300 alunos. Tão cedo nós não poderemos ter a normalidade. Então, a volta tem que ser gradativa e, evidentemente, tomando todos os cuidados necessários para impedir que nós tenhamos uma segunda onda. E no que diz respeito aos problemas das escolas privadas, há, de fato, uma debandada. E isso está trazendo sérios problemas e pequenas escolas podem fechar em decorrência da falta de alunos. Mas a retomada deve ocorrer, obviamente, mas dentro de todos os cuidados e aprendermos com os outros. Eu sou historiador. Eu acredito que você tem que aprender com a experiência do passado e do passado recente. E será fundamental... Eu estava analisando como está sendo feito em Madri o retorno às aulas. E a prefeitura, muitas vezes, não terá espaço, porque você não poderá colocar na sala de aula o mesmo número de alunos que você colocava normalmente. Então, tem que buscar alternativas. Mas temos que voltar, sim, às aulas. Perfeito. Eu acredito que nós, como prefeita, eu acredito que é possível, sim, nós contratarmos essas vagas ociosas dessas escolas, que são fechadas, exatamente pela pandemia e pela quantidade de alunos que saíram, e fazermos uma parceria, um convênio com essas escolas, oferecendo a possibilidade, inclusive, dessas vagas de creches, principalmente as escolas infantis, as vagas de creches, que são sempre problema na nossa cidade. Nós temos aí uma lista gigantesca de espera e que nós vamos possibilitar à mãe e à criança, lógico, um estudo muito melhor, uma educação de qualidade, e à mãe a possibilidade de poder trabalhar deixando o seu filho ali naquela escola, próximo de onde ela trabalha ou próximo de onde ela mora. E esse convênio permite que também a gente consiga gerar renda e gerar emprego, que é o mais importante para a nossa cidade. Vamos agora, então, à terceira rodada de perguntas e respostas livres. Agora, quem começa perguntando é o professor Mocelin, do PV. Um dos grandes problemas da atualidade, Cristiane, é a questão ambiental. Nós vivemos uma encruzilhada civilizatória. Quer dizer, o planeta não suporta mais. Cristiane, prefeita de Curitiba, o que você mudaria no que diz respeito à questão ambiental? Os nossos rios estão poluídos, os parques... Curitiba já teve o título de capital ecológica, mas esse título parece que está ficando para trás. Vocês sabem, Mocelin, que nossa cidade sempre foi referência em relação... Que nós, da nossa geração, a gente lembra do sujismundo, do lixo que não é lixo, da família Folha. E o que nós precisamos hoje, na realidade, é conscientizar pessoas. A educação é a mola principal para que a gente tenha a cidade do futuro que todos nós queremos. A cidade limpa, com energia limpa, sustentável. Essa cidade começa na criança. Então, a educação é a mola besta para que a gente possa ter, para daqui a um ou dois anos, realmente, a cidade que a gente precisa. Campanhas maciças de educação, de como reciclar, para como poder fazer melhor a questão do reciclamento do lixo na nossa cidade, que gera emprego também, esse cuidado em educar faz com que a gente tenha a cidade do amanhã. A cidade do futuro é a cidade que começa na educação. Então, ali, já na escola, com campanhas, porque a prefeitura tem esse poder, ensinando a cidade de como fazer e como começar essa cidade que nós queremos, que é a Curitiba Cidadã, a cidade do futuro. Eu acredito que Curitiba já foi referência. Já no final da década de 80, nós tínhamos programas bastante avançados. E parece que Curitiba parou de inovar. Então, de fato, nós precisamos investir na educação, na educação cidadã, na cidadania ambiental, para inculcar na mente das pessoas, através de ações massivas, que é preciso reutilizar, é preciso reciclar, é preciso recusar, muitas vezes, o consumo. Só assim nós teremos uma cidade que novamente poderá se tornar referência. Eu tenho percorrido, Cristiano, os rios de Curitiba. O Belém, que é um rio genuinamente curitibano, ele se transforma num esgoto a céu aberto. É preciso um programa amplo para que esses rios sejam despoluídos. E é preciso também, a questão do lixo, chegarmos ao lixo zero, reciclarmos 100% do lixo. Não é fácil, mas é preciso buscar. Vamos agora, então, à última rodada de perguntas e respostas livres. Desta vez, quem pergunta é Cristiano Iaredi. Professor Musilin, nós sabemos que a cultura faz com que um povo possa mudar a sua relação com o ambiente, inclusive. Eu fiz Belas Artes e eu sempre falei que como é importante fazer com que a criança e o adolescente se envolvam com a cultura. Qual o seu projeto de cultura para a cidade de Curitiba? A cultura, você disse bem, a cultura combate a intolerância. Nós vivemos uma época em que a pessoa lê uma postagem sobre um tema e ela acredita que já conhece sobre o tema, já discute sobre o tema. Eu sou especialista em história contemporânea e eu lembro que pessoas ficaram dizendo por aí que o nazismo é de esquerda. Vai estudar, vai estudar. Não é? É uma questão. Não houve holocausto. Não houve repressão no regime estalinista. Houve sim. Então, tudo é cultura. E Curitiba precisa incentivar o teatro, incentivar a poesia, incentivar a juventude a participar de eventos os mais variados. O valor destinado, Cristiano, no próximo orçamento para a cultura é de 60 milhões para um orçamento de mais de 9 bilhões. É nada. É muito pouco. Nós precisamos de uma cidade tolerante. De uma cidade que as pessoas possam exteriorizar suas opiniões sem serem xingadas por isso. Precisamos de uma cidade onde haja diversidade, onde a opção da pessoa política, do que tange à sexualidade, seja respeitada. E isso só é possível através de um povo educado, uma cidadania que seja inclusiva, crítica, que possa fazer da cidade uma cidade justa. A gente sabe que a inclusão é o começo. Nós temos um programa muito bonito que se chama A Cidade Feliz ou A Felicidade. E nós faremos com que todos esses festivais, esses concursos, eles saiam do centro da cidade e acabem indo para os bairros. Nós temos 10 regionais, professor, e que elas estão completamente abandonadas. O que nós queremos fazer é todo sábado e domingo estarmos juntos nessas regionais, mas principalmente oferecer para a cidade a possibilidade desta região, desses bairros, poderem trazer os seus artesãos, o seu artista local, valorizar o idoso, porque a pessoa da melhor idade é um poço de sabedoria. São pessoas que podem ser contadores de história, que podem estar junto, produzindo. E isso vai fazer com que os bairros pulsem, eles sejam... Candidato, o tempo é um minuto para a réplica. Agora vamos então às considerações finais. O professor Mocelin começa falando. Um minuto e meio para o senhor falar com os curitibanos. Eu gostaria de dizer que, como candidato, a minha proposta é uma Curitiba sustentável, inclusiva, onde a mobilidade urbana aconteça de uma forma mais efetiva. A Curitiba já foi referência no transporte coletivo. Nós temos hoje um contrato ali que torna o preço da passagem muito elevado. Há uma espécie de sucateamento do transporte coletivo, um oligopólio, por assim dizer, domina esse setor. Nós queremos construir mais ciclovias, principalmente nos bairros da cidade, para que o trabalhador possa ir trabalhar usando sua bicicleta. E também buscarmos, paulatinamente, veículos elétricos para deixarmos de lado os combustíveis fósseis. Também acreditamos na necessidade de uma reeducação. Eu acredito que a prefeitura deve gastar em comunicação, sim, em todas as emissoras de rádio e de televisão, mas em campanhas educativas, sabe, Arend? Não você usar os recursos para exaltar, digamos, a gestão do professor Moceninho, a gestão da Cristiane Arede, mas educativa. É assim que nós construiremos uma cidade melhor e mais justa. Obrigado, candidato. Agora quem fala é Cristiane Arede. Eu quero dizer para o senhor, professor, que eu vejo que Curitiba precisa de um gestor, de uma gestora que não tem amarras. O problema das amarras da cidade fazem com que nós tenhamos dificuldade com o transporte público, tenhamos dificuldade com a questão do lixo. São famílias que acabam tomando conta da cidade e amarram o gestor. Eu, graças a Deus, não tenho amarras com ninguém. E todo o meu projeto de gestão é direcionado para pessoas. Eu sei que a inclusão de pessoas dentro de uma gestão de pessoas que estão na ponta é que farão a diferença. O que fará a diferença para a população de Curitiba é o gestor que saiba ouvi-la. Precisa ouvir a sociedade, a comunidade, porque é ali que tem a resposta. Nós sabemos, como candidatos que estamos e tivemos acesso a tanta informação, nessa cidade maravilhosa que é Curitiba, que a cidade precisa ter ouvidos para ouvir e ter visão, além de olhos. Porque às vezes nós olhamos, mas não temos visão. E essa visão do futuro é que fará com que nós possamos, sim, ter a Curitiba que a gente quer. E é possível fazer. Então eu quero pedir o seu voto, né? Estamos aí às portas da eleição. Domingo, as pessoas devem ir às urnas. Lembrar que o segundo turno é importantíssimo para que a gente discuta a cidade muito melhor. Então, votem. Obrigado, candidatos. Quero agradecer a atenção com os ouvintes da Jovem Pan Curitiba. E amanhã a dupla que se enfrenta aqui será Marisa Lobo do Avante contra Diogo Furtado do PCO. Eu te espero logo depois do Jornal da Manhã Paraná. Até lá! Jovem Pan Rock & Pop Oferecimento Cell Shop Sua loja de departamentos no Paraguai. Jovem Pan Tchaup. Tchau, tchau.